Uma mega-operação da Polícia Civil foi realizada hoje em todo o estado para combater o crescimento de facções criminosas. Em uma coletiva para a imprensa, membros da Secretaria de Segurança Pública falaram sobre esta operação. Até essa tarde, dos 112 mandados de prisão, 91 tinham sido cumpridos, além de mais 40 mandados de busca e apreensão. A operação da Polícia Civil aconteceu simultaneamente em São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Araquari, Laguna e Florianópolis, onde mais de 10 pessoas foram presas. É um objetivo específico de monitorar, investigar e reprimir práticas criminosas realizadas por membros de facção criminosa. Foram provas bastante robustas. Ao longo da investigação, vários crimes conseguiu-se impedir a prática de vários crimes, conseguiu-se a identificação de outros tantos crimes. As investigações vêm sendo realizadas pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Diretoria Estadual de Investigações Criminais há aproximadamente 5 meses. Com relação a modos operantes da organização, extremamente organizados, é uma empresa, se dedicam basicamente ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, essa foi uma das maiores operações de combate ao crime já realizadas em Santa Catarina. O trabalho vai continuar e entre as estratégias estão o cumprimento de mais mandados e também a transferência de alguns presos. É que durante a operação, as equipes apuraram que a maioria dos envolvidos está dentro dos presídios. É muito difícil você evitar totalmente que o mundo interno dos presídios, quem está dentro dos presídios, deixe de se comunicar com o mundo exterior. Até porque as formas de comunicação com o mundo exterior são as mais diversas possíveis. E tenta evitar cada vez mais um bloqueador de celular, instalando scanner para a revista corporal.